E aí gente, tudo bom? Eu nem acredito que eu tô dizendo isso Foi uma maratona, mas acabou Eu consegui Fazer vídeo Todos os dias de agosto Depois de 3 anos com medo De fazer isso, porque eu achava que eu não ia dar conta E o último vídeo não podia ser Outro que não fosse esse Que é sobre hábitos que elevam a minha Autoestima, eu acho que pelo fato De eu ter o movimento do isadorismo De eu escrever muito sobre autoestima Muito sobre O que eu penso sobre mim Ou o que eu penso sobre as pessoas Eu acabo atraindo um público Que tá lidando com a mesma coisa que eu lido A vida toda Que é nosso auto-amor Então eu queria muito finalizar Esses 31 dias de vídeo Com algo que é muito importante Pra mim, que é uma construção Diária Que ó, cansativa Mas que vale muito a pena Porque eu quero levar vocês junto comigo Eu não listei Tipo, ah, um top 10 Não fiz isso Eu fui escrevendo Coisas que eu ia me lembrando Que eu faço Quando eu tô muito mal E a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês É que todo mundo na vida Até as pessoas que você mais admira Gente famosa Celebridades Que vocês acham incríveis Que vocês são fãs Todas as pessoas passam por dias ruins Pode ter certeza Mas é uma certeza Do tamanho da morte Você não tem certeza Que todo mundo já vai morrer Pode ter certeza Que Ivete Sangalo Anitta Beyoncé Todas elas Sei lá Gente famosa Que a gente tem a sensação De que tem uma vida perfeita Tem os dias bosta delas Que elas choram E questionam a vida delas Como a gente faz Porque isso é do ser humano Nós somos seres Que somos construídos Infelizmente Por falhas Eu sempre falo isso Lá nas minhas redes sociais Uma vez me perguntaram Isa, por que a gente nunca tá satisfeito? E eu falei A gente nunca tá satisfeito Porque nós somos Bombardeados Desde muito pequenos A nos importar E a olhar E a observar Tudo que nos falta Então todas as propagandas São sobre aquilo que você não tem Sobre aquilo que você precisa ter Um aparelho Que você precisa ter Um celular de última geração Pra você ficar Por dentro de tudo Uma barriga tanquinho Porque você precisa ir pra praia E a sua barriga tem que estar 100% Uma pele perfeita A gente tá sempre sendo invadido Por uma mídia muito cruel Que faz a gente se achar Uma merda Quando na verdade Não existe aquilo ali Não existe Todas as propagandas Que vocês verem Todas De produtos de pele Tem tratamento Na imagem Aquelas peles Elas não existem Sabe? E eu demorei muito Pra entender isso Porque Eu me cansei muito De ir atrás Disso Sabe? De me olhar No espelho E ver O que eu vejo na TV Ou nos Instagrams Da vida Por isso inclusive Que eu faço Muita questão De sempre aparecer Tipo Aqui no canal Teve um vídeo chamado Tudo pelo meu gosto Que eu mostro meu gosto Muito de perto Que eu faço assim ó Pra vocês verem Que quando a gente chega perto O blur da câmera Some E a verdade aparece Mas todo mundo grava Claro Assim de longe Aí dá um efeito Que a gente parece uma boneca Mas isso aqui não é verdade Então se você não é assim Não se preocupe Porque ninguém é Bom Pra não ficar enrolando muito Vamos conversar Sobre as coisas Que eu aprendi a fazer E que eu já fazia Enfim Que todas juntas Me ajudam Quando é possível A elevar minha autoestima Quando o dia me permite Porque tem dias Que realmente não dá E a gente tem que curtir Aquela força mesmo A gente tem que Sabe? Liberar A gente tem que permitir Também uma tristeza De vez em quando Porque a tristeza A cólera A melancolia Ela é importante Elas são importantes Pra nossa vida Porque a gente cresce assim Infelizmente Ou felizmente Ninguém cresce na alegria A gente estagna Na alegria Essa é a tendência Então esses momentos difíceis Eles precisam acontecer E é uma dádiva de Deus Porque são eles Que sacodem a gente Que faz a gente voltar Pro rumo Sabe uma coisa Que ele vai pro rumo? É eles São eles Sabe? São eles E eles são importantes Mas a gente não precisa sucumbir Sabe? A gente pode tropeçar na pedra Mas a gente não precisa Pegar a pedra E levar com a gente Pro nosso caminho Então a gente vai começar Sobre isso hoje Pra começo de conversa Uma das primeiras coisas Que eu percebi Na minha vida Eu não vou falar Sobre receita de bolo Tá? Não é o que você precisa fazer São coisas que eu faço Pra me sentir melhor Se funcionar pra você Ótimo A gente teve uma troca legal E essa é a minha intenção Mas Uma das coisas que eu percebi Que é uma coisa que me traz de volta A autoestima Boa A alta autoestima É quando eu tô Sei lá Mal E aí eu lembro De uma coisa que eu preciso fazer Tipo uma missãozinha E aí eu vou lá e cumpro Tô no dia bosta Mas eu sei que eu preciso Sei lá Que eu tô postergando É ir pra ginecologista Eu sou bem preguiçosa Pra ginecologista E aí eu simplesmente marco Sabe? Eu pego o telefone e marco Parece bobo Mas pra mim Às vezes é uma coisa assim Uh, de louco E aí Eu me sinto Meio que ativa É como se fazer Essas pequenas missões Poxa Preciso fazer isso Poxa Eu combinei comigo mesma Que hoje Eu ia fazer alguma coisa E eu preciso fazer Sabe? Então Uma missãozinha Que você tem na vida Que você tá jogando pra trás E você decide fazer E quando eu decido fazer E eu consigo fazer Isso me traz Parece que eu respiro de novo Outra coisa que me ajuda muito A elevar minha autoestima São exercícios físicos E eu não tô trazendo eles No sentido de emagrecimento Não que você não possa, né? Eu acho que é inclusive Importante que a gente Mantenha nosso corpo sempre ativo E estar ativo Não significa estar magro Mas sim ativo mesmo Tem mulheres gordas Que são super ativas Tem mulheres muito magras Que não são ativas Então o exercício Como uma atividade É uma coisa que Eleva muito A minha autoestima Eu tenho muita preguiça De malhar Eu tô amando Mas quando eu vou A tal da endorfina Ou essa aerotonina Eu não entendo disso Mas tem um negocinho Que muda No nosso corpinho Que é científico, gente É uma coisa É científico Não é eu que tô falando Não sou eu que tô falando Mas toda vez que eu me exercito Quando eu volto pra casa Eu volto tipo Parecendo que eu sou A mulher maravilha Entendeu? Parece que eu posso agora Fazer tudo Inclusive Eu tento sempre Malhar Antes da hora do almoço Porque aí Parece que eu me preparo Pro dia todo De um jeito mais Não sei explicar É como se eu estivesse pronta Sabe? Eu me sinto Mais uma missãozinha cumprida Isso tá dentro Das minhas missõezinhas Também Quando eu consigo Malhar antes do almoço Eu me sinto mais Porra Isso aí, mulher Sabe? Uma sensação meio assim E também busco A malhação não abre mão Eu não gosto Mas eu não abro mão Porque é importante Pro corpo, articulação Musculação Tudo isso é importante Pra que eu tenha vitalidade Pra que eu tenha Condicionamento físico Isso eu realmente não abro mão Mesmo não gostando muito Eu não abro mão de fazer Porque eu acho importante Mas as outras atividades De exercício físico Eu sempre busco fazer Só o que eu gostar Se você tiver um sonho De fazer Sei lá, mulher Equitação Ninguém mais faz Mas você tem um sonho De fazer Faz Não espera ninguém, não Não espera ninguém te dizer Ah, legal Vai lá fazer Não Faz seu negócio Monta no seu cavalo Entendeu? Eu descobri esse ano O futevôlei Fui Eu convidi uma amiga Apaixonei Minha amiga já saiu E eu quero ir toda hora Não consigo ir agora Porque eu tô trabalhando muito Graças a Deus Tô com outras coisas Na cabeça pra resolver Mas é uma atividade nova Inclusive procure atividades novas Que é muito legal também É uma atividade nova Que eu nunca tinha experimentado E eu fico tão feliz Quando eu vou Quando eu consigo ir Que a minha autoestima Fica lá em cima Quando eu acerto uma bola Gente, eu fico louca E também a dança Que eu faço também Quem me acompanha Nas redes sociais Seja de um hotel aqui Me segue lá Ah, tá A dança também é uma coisa Que eu fico muito feliz Quando eu consigo fazer Quando eu consigo fazer Uma coreografia Que eu me sinto bem Que eu acerto tudo Que eu me sinto maravilhosa Eu chego em casa assim, ó Prá Sabe? Então procure fazer exercícios Que você se sinta bem Que você sinta vontade de fazer Pensa assim Ah, Izzy O que eu sempre quis fazer E nunca fui fazer Vai lá e faz Uma coisa que também eu aprendi Pra levar minha autoestima Que era uma batalha pra mim Que foi muito confuso No início Lidar com isso Entender o que aquilo Tava querendo me dizer Foi a questão da maquiagem De sair com ou sem maquiagem Antigamente Eu era escrava da maquiagem Eu não conseguia sair Nem me encontrar com ninguém Se eu não tivesse maquiada Porque como vocês sabem Quem me segue há mais tempo Eu tenho muitas olheiras Agora eu tenho Não só olheiras Como marcas de espinha Tá ótimo, né? Então eu tinha muito Gente, eu tinha muita vergonha De chorar Eu tinha vergonha de chorar Eu nunca esqueço de uma vez Que a primeira vez que eu dormi Com um ex-namorado meu Eu acordei Eu dormi com o meu Sabe aquele negocinho de Parece um protetor solar Em pó, com cor Eu dormi com isso Embaixo do travesseiro Coloquei o despertador Pra muito cedo Acordei antes dele Tipo, muito cedo Passei no meu rosto inteiro E fingi que tava dormindo Pra ele acordar E achar Que eu era maravilhosa Horrível Mas esse era Esse era o cenário Do pavor que eu tinha De ficar sem maquiagem Tipo, pavor Eu tinha muita vergonha Então esse lugar Com a maquiagem Não é legal Eu precisei desconstruir Muita coisa Mas muita coisa mesmo Até me forçar A começar a sair sem maquiagem Mesmo com vergonha Que também não é um lugar legal Mas eu precisei passar por ele Pra poder fazer Meio que uma terapia de choque Então, esse lugar daqui De escravidão Não é legal Esse lugar aqui De dor Também não é legal Mas eu precisei passar por esses dois Pra encontrar o caminho do meio Que é o caminho de hoje em dia Hoje em dia Se eu estiver num dia Com a minha autoestima baixa E eu estiver me sentindo muito feia Eu não me obrigo A ficar sem maquiagem Entende a diferença? Se botar um corretinhozinho Na minha olheira Pra poder ir ali Vai me fazer sentir melhor E mais segura Por que não fazer? Sabe? A gente não Eu acho que A maquiagem serve pra mim Hoje em dia Como minha melhor amiga Então, se eu acho que Ela vai me deixar um pouquinho melhor Num dia que eu tô ruim Não tem problema você fazer isso Sabe? Não se obrigue nunca A estar maquiada Nem nunca se obrigue A não estar maquiada Quando você quiser estar Então, essa relação Com a maquiagem também Foi uma das coisas que eu aprendi E que elevam a minha autoestima Cuidar da pele É outra coisa Eu considero que eu comecei A cuidar da minha pele Um pouco tardio Eu queria ter começado antes Mas, enfim Eu só tenho 28 anos Também não tá tão tarde Mas eu queria ter começado Desde os meus 15 Entendeu? Mas, enfim Comecei com 26 anos Fez uma mudança na minha vida Sabe? Quando eu Eu adoro comprar creminhos E vitaminas pro rosto E sentir que meu rosto Tá mudando Que eu tô hidratando ele Ele tá meio que me agradecendo Eu não sei explicar Tocar no meu rosto Sabe? Ser a minha própria Minha própria fonte de carinho É uma coisa que me ajuda muito A autoestima Eu procurei algum Tem um tempo já Um vídeo de Drenagem Acho que é drenagem Pro rosto E é tão legal E é tão legal Às vezes eu faço De olho fechado E eu massageio meu rosto Porque eu gosto muito De toque no rosto E já tá dentro de algo Que eu gosto de sentir Então eu atrelei isso Ao cuidado com a minha pele Então eu amo estar maquiada Mas a hora de tirar também Eu amo Eu amo A sensação de passar O vigésimo algodão E ele sair branco Porque eu consegui tirar tudo Sabe? É como se eu estivesse fazendo Um autocuidado muito importante Assim, pra mim é Sei lá É poderoso O seu cuidar da pele Foi um hábito Que eu adquiri pra minha vida Que faz toda a diferença pra mim E que inclusive Me ajudou a sair sem maquiagem Me, assim Me cobrando menos Sabe? Outra coisa que eleva muito A minha autoestima É me bronzear Parece bobo, né? Mas gente Realmente eu sou A vitamina D Ela é real Ela é real O seu corpo reage De um jeito muito gostoso Ao sol A gente precisa de sol Se você tem cachorro em casa Eu vou falar de cachorro Porque eu tenho cachorro Você já deve ter percebido Que seu cachorro Todos os dias procura Um buraquinho Que esteja batendo no sol E ele fica ali um tempo Os animais Eles já sabem disso Que a gente precisa Da vitamina do sol Pra gente sobreviver O corpo precisa acordar Essa melanina que ativa O brilho que dá no seu corpo Isso quimicamente É real, sabe? Então no dia que eu tô Me sentindo meio mal Se eu consigo fazer algo E sair da cama Eu tento ir pra praia Porque o contato com a areia Estar no ambiente externo De natureza Entrar no mar Molhar a cabeça Puxar a coronário Sabe? Mergulhar fundo mesmo E tomar um sol Que nem uma lagartixa Também eleva muito A minha autoestima Então às vezes Quando eu tô muito mal Eu tento ir pra praia Até sozinha Eu tento ir pra praia E é sempre gostoso Outra coisa que parece Meio contraditório Mas me ajudou muito Inclusive foi o que Me fez começar O movimento do Hashtagizadorismos Que você pode até Seguir lá no Instagram É só procurar a hashtag Foi expor as minhas inseguranças Eu sempre Reclamei muito Comigo mesmo Assim na mente Não falava para as pessoas O quanto me incomodava Que os outros falassem Algo de mim Ou que reparassem Nas minhas olheiras Ou falassem delas Ou dissesse que a minha bunda é grande Porque eu tenho um trauma de bunda Ou falasse do meu nariz Ou falasse de qualquer defeito meu Que também me dói Sabe? Eu sempre tive um problema com isso Mas eu nunca tinha falado isso Porra, eu não gosto de eu falar disso Eu não gosto de lidar com isso Sabe? Então eu comecei a perceber Que eu não tinha como reclamar De uma coisa Com as pessoas Que elas não tinham nem noção De que me incomodava Sabe? A gente às vezes faz muito isso A gente não fala para o outro E quer que um dia ele acorde E adivinhe Que a gente não quer mais ouvir aquilo Sabe? E a gente vai se violentando Por muito tempo Por causa disso Não precisa Então a primeira vez que eu falei Eu lembro que eu tirei uma foto Muito legal Em Santorini Se eu não me engano No mochilão Que eu fiz ano passado Eu queria muito postar Mas eu achava que eu estava Barriguda na foto E eu quase apaguei ela E eu fiquei muito tempo Olhando para essa foto Eu fiquei muito tempo Querendo chorar Porque eu não acreditava Que eu estava fazendo aquilo comigo Sabe? E aí um dia Esse dia eu decidi Escrever sobre isso Eu decidi falar Da minha dificuldade De postar aquela foto Porque eu achava Que eu estava barriguda E que aquilo era um absurdo Pensar nisso Porque Sabe? É tão pequeno isso Diante da memória Então E eu queria falar daquilo E eu lembro que foi um post Que viralizou no meu Instagram Assim Até hoje Ele é muito salvo Ele tem quase mil curtidas Para mim Para o meu Instagram É muita coisa Desde que eu comecei a falar Sobre as minhas inseguranças Para as pessoas Desde que eu comecei a expor O que eu não gostava A racionalizar sobre isso A refletir junto Com outras mulheres Sobre aquilo Que a gente não gosta da gente Parece que diminuiu Sabe? Diminuiu Diminui Uma coisa doida Sabe o que a sensação que dá? É que quando eu falo para você Ó Eu tenho muita vergonha De ter barriguinha E às vezes eu faço Essas coisas Às vezes eu me cubro Às vezes eu não boto o biquinho Fico cheia de vergonha Sabe? Parece que quando eu falo isso Para alguém Eu simplesmente Me autorizo a mostrar A minha barriga Que eu tanto escondi E agora você sabe Que ela existe Então eu não preciso Mais esconder Sabe? A situação é essa Então tipo Quando eu comecei a expor Minhas olheiras Meus problemas com as minhas olheiras Com as minhas seguranças Com as minhas olheiras Que eu permiti Que as pessoas Vissem essas olheiras Eu não me senti mais Na cobrança De ter que esconder elas Porque vocês já sabem Que elas existem Entende? Mais ou menos Qual é o intuito De falar sobre as nossas inseguranças Quando a gente se abre Aquilo para de dominar a gente Quando a gente fala Olha, eu tenho uma estria no peito mesmo Inclusive eu tenho mais em uma Do que em outra É uma coisa horrorosa Então é pra mim Eu não gosto Mas quando eu falo disso E eu mostro Olha aqui Minha estria aqui Mais de lá Isso parece que me liberta Sabe? Me autoriza Eu não sei explicar Parece que sai A bola de ferro Do meu pé E fala Agora já está todo mundo vendo Não preciso mais esconder É mais ou menos Esse o raciocínio Outra coisa que levou Minha autoestima Um hábito que levou Minha autoestima Que eu não tinha Foi me olhar mais No espelho Eu tenho Barra Tinha Eu tinha mais do que tenho Graças a Deus Hoje em dia Eu sinto que eu estou Um pouco melhor Em relação às inseguranças Autoestima e tal Mas eu tinha muita insegurança Com meu corpo Com o jeito que ele cresceu Com o jeito que ele estirou Com o jeito que ele se formou Né? Com o fim de chuva Não dá mais muita coisa De estrutura aqui A gente envelhece Mas a estrutura está aqui E o sofá vai piorar agora, né? Eu comecei a perceber Que eu não conhecia Partes do meu corpo Porque eu tinha vergonha Eu estirei muito rápido Na minha adolescência E isso me fez ter muita estria Eu tenho estria no peito Eu tenho estria na bunda Eu tenho duas estrias Em cada joelho Eu tenho estria na batata Na batata ela é até mais disfarçada Mas elas estão lá Que eu sei Eu já vi Elas estão lá Entendeu? Então A sensação que eu tinha É que meu corpo Era todo estriado Que eu era toda rasgada E o que acontecia? Isso me impedia De me olhar no espelho Nua, né? Eu não olhava pro meu corpo Eu tinha Gente, quantas vezes Eu deixei de sair De shortinho Ou de vestido curto Porque eu não queria Que as pessoas percebessem A minha estria no joelho É uma estria em um E duas em outro É uma besteira Mas sempre me deu vergonha Hoje em dia Ainda faço porra que merda Essa estria aqui Mas tipo Ah, faz o que? Mas assim Isso me impedia muito de olhar Então eu comecei a me forçar Eu tenho um espelho de corpo todo No quarto Eu comecei a me forçar A olhar pro meu corpo Eu olhava pro espelho nu Eu me olhava muito De cabarrabo Não, não, não Olhava minha bunda Que eu não gosto Olhava minhas Minhas coxas grossas Que eu acho muito grossas Olhava meu joelho Que eu não gosto Meu pé Olhava tudo E aí de repente Eu comecei a perceber Que os efeitos começaram A ficar meio familiares Sabe? E aí Não parecia tão pior Não parecia tão ruim Sabe? É uma parada meio doida Isso Tudo que a gente não conhece A gente acaba tendo uma opinião Errada sobre aquilo Isso é pra tudo na vida A ignorância é uma merda Então se você tem um problema Com alguma coisa Com um assunto Com uma parte do seu corpo Investigue sobre ele Olhe ele mais a fundo Olhe mais ele de perto Até você se acostumar Às vezes a gente não gosta De uma parte da gente Porque a gente não olha Demais pra ela E a gente não acostuma Com aquilo, sabe? A gente cria uma aversão Assim Então todas as raras vezes Que a gente se bater Com aquela parte do nosso corpo Ela vai criar na gente Uma baixa autoestima Ela vai dar tristeza e tal Porque a gente não tá acostumada Porque a gente tá negando, sabe? A gente fica se escondendo daquilo E não é legal, não é por aí Isso não faz você amar Seus defeitos Eu me familiarizar com o meu corpo No espelho Olhar ele de perto Ver minhas estrias Ver todos os meus defeitos Minhas olheiras Tudo meu Não me faz amar as minhas estrias Mas me faz não ser uma inimiga delas Sabe? Me faz não gerar ódio pelo meu corpo Isso foi importante pra mim Olhar Olhar pro meu corpo inteiro De perto Sabe? Olhar mesmo Outra coisa que eu adquiri Esse ano Do ano passado pra cá na verdade Foi Deixar de seguir no Instagram Perfis de mulheres Por mais que eu goste muito O trabalho delas Patrises Deixar de seguir perfis de mulheres Com corpos Que me assombravam Ou que E que não me representam Sabe? Corpos que não são parecidos com o meu Principalmente corpos Que a sociedade Manda a gente alcançar Eu lembro que eu gosto muito De Juliana Paz Por exemplo Mas ela tem um corpo Gente Que corpo, né? E toda vez que ela botava A foto de biquíni Internamente eu não percebia Mas aquilo me criava Uma dorzinha Quando eu parei de seguir Uma galera Tipo Eu segui a Boca Rosa Eu não sigo mais Eu segui a Juliana Paz Essa galera que tem um corpo escultural Que a gente não sabe Se elas alcançaram aquilo Com malhação Com comida na terra Ou com plástica Sabe? Isso gera na gente Um vazio De que a gente nunca vai chegar Aquele corpo Que é muito ruim E é tão desnecessário Viver isso E aí eu Eu parei de seguir Essas pessoas E parando de seguir elas Eu descobri um movimento Chamado Body Positivity Body Positivity Acho que é isso E eu comecei a descobrir Perfis maravilhosos Sabe? De mulheres Que são muito próximas Da minha realidade E aí É como se a gente Fizesse uma autoterapia Quando a gente roda O feed do Instagram E a gente se bate Com esses corpos Parecidos com os nossos Aquilo começa a criar Uma familiaridade E aí Não causa mais choque Sabe? Porque aquele é o meu corpo Também Eu me identifico Com aquela mulher Descobri vários perfis Maravilhosos Pra seguir Se vocês quiserem Eu até faço Um vídeo Só falando sobre esses perfis Que eu descobri Que agora eu tô seguindo Que me deixa muito mais feliz É... Que são mulheres Que são muito Comumens Sabe? Mulheres que não estão Que não são padrão Mídia Padrão modelo E que amam Seus corpos E respeitam Até as partes Que elas não gostam Então Ver os corpos Delas Me fez Aceitar mais o meu Sabe? Porque a gente é muito parecida Então eu comecei a seguir Mais pessoas Que tem corpos Parecidos com os meus Porque ver Corpos muito maravilhosos Me causavam Uma certa ansiedade Não era legal E isso pra mim Foi uma mudança De hábito Muito poderosa Que eu não esperava Mas foi muito legal Por último Mas não menos importante Talvez um dos mais importantes Selecione melhor Os seus amigos E amigas Eu lembro De ter uma amiga Hoje em dia Ela até melhorou Graças a Deus Mas no que isso A nossa amizade Ela tinha uma ligação Com estética muito forte E ela meio que Me contaminou um pouco Com isso E aí se eu disse Se ela me visse Que calcinha se ela Tava amiga Por que você não faz uma lipo? Tipo eu tinha gente Tipo 22 anos Por que você não faz uma lipo? Já pensou em botar silicone? Amiga não tem nenhum tratamento Nessas estrelas Sabe? E gente Isso começou A me enlouquecer Eu lembro Que eu saia com ela E quando eu chegava em casa Eu tinha crise de choro Crise Eu falava Meu Deus Eu sou a pessoa Uma mais feia da face da terra Então é muito importante Que vocês Selecione muito bem Os seus amigos Pra que vocês tenham Do lado de vocês Pessoas Com afinidades E pensamentos Parecidos com o seu Em relação a isso Sabe? É legal que você tenha Do seu lado Se você toca Falando em situações De pessoas Que tem uma baixa autoestima Que lida com insegurança Você tem do seu lado Pessoas Que não se importam Com isso E que pelo contrário Sabe? Valorizam outro tipo de coisa E que toda vez Que você disser Pô, eu tô mal Porque eu acho Que eu sou assim Ela vai dizer Mulher Para com isso Você é inteligente Você tem outras qualidades Sabe? Gente que te impulsione É muito importante Se você tem esse problema Com insegurança E você tem amizades Que valorizam o supérfluo Ou que valorizam coisas Que pra você Te magoam Que não são importantes pra você Isso só vai te afundar Não tô dizendo pra você Deixar de ser amiga Dessas pessoas Se você gosta Eu sou amiga Dessa minha amiga Até hoje Mas Eu começo a selecionar Com quem Eu vou falar Ou me abrir Ou contar experiências E toda vez Que essa pessoa Presença minha amiga E qualquer outra amiga minha Fala Nossa Que nojo Eu já vi muito isso Que nojo Aquela mulher Tem aquela mancha Entre as pernas Que nojo Eu falo Ei Eu sou sua amiga Eu também tenho Porque as minhas pernas São grossinhas Elas ficam Fazendo atrito E a minha parte Da interna da coxa Escurece É bonito Eu não acho Mas eu não tenho o que fazer Filho Eu não sou assim Porque eu quero não E gente Eu falo mesmo Eu falo mesmo Eu falo pra constranger Porque Tem gente que precisa Tem gente que precisa Então todas as vezes Que eu vejo uma mulher Falando mal de outra mulher Que eu tenho aquilo em mim Nossa Falando em grávida Ficou cheia de estria Deus é mais Eu falo Pô também tô só cheia aqui Nunca engravidei Tô pior que ela Tem um monte de estria aqui Tem um monte de Eu tô toda tigrada Eu sempre faço isso Porque eu quero constranger a pessoa Pra pessoa se dar conta Do que que ela tá fazendo Então escolha muito bem Seus amigos Isso é muito É primordial De verdade é primordial Eu ia colocar terapia Aqui na lista Mas eu acho que eu nem preciso Falar pra vocês sobre isso Terapia entrou pra mim também Como uma forma de desabafar Sabe quando você tá na merda Você precisa falar Eu tô obtido uma merda Eu faço terapia Isso me ajuda muito Ela me ajuda a fazer exercícios Mexe com energia e tal E é isso gente Esses são os hábitos Que eu adquiri pra minha autoestima Dar uma melhorada Quando eu consigo lidar com ela Quando eu não consigo Paciência Gente Paciência Sabe Eu respeito também Quando eu não consigo Eu fico na minha Na minha caverninha E é isso Esse vídeo ficou longo Desculpa Desculpa não Que desculpa o que Ficou longo Porque a gente conversou o que Porque é um papo importante Porque eu achava Que eu não tinha que ficar Também cortando muita coisa não Porque a gente às vezes Precisa de um papo mais reto assim Tá bom Então é isso Acabou a veda Acabou agosto Eu espero muito que vocês tenham gostado Quero muito que vocês comentem aqui embaixo Se vocês gostaram Que vídeo você mais gostou Me deu muito trabalho Mas me faz muito feliz Sentir que foi uma missão que eu cumpri Que eu tinha estabelecido pra mim Essa meta em agosto Que eu achei que eu não ia conseguir Que eu fiquei com muito medo Mas eu fico muito feliz De estar aqui com vocês Finalizando isso Eu me senti poderosa De verdade Parece até besteira né gente Mas produzir 31 vídeos Sabe 31 conteúdos Todos os dias Foi puxado Tá Então é isso Eu vou tirar agora Acho que uma semaninha aí De férias Eu vou ficar Respirando Mas a gente volta Tá Em setembro A pessoa que não sabe Os medos A gente volta em setembro E com programação normal Com vídeos toda semana Depois da primeira semaninha Pelo amor de Deus Tá Me dá essas férias aí Mas me segue nas redes sociais Eu vou continuar por lá Tá bom Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau